Eu soube que no casamento de vocês tinha mais gente dos oito casamentos do Fábio Júnior, é verdade? Foi pequeno, foi pequeno. Foi em Milagres, foi? Foi. É linda aquela praia. É, bonito lá. A gente tem imagens do casamento deles aqui. Vamos ver as imagens, não é? Vamos, olha só. Choveu, né, Luísa? Choveu. Olha o Whindersson chorando. Ai, que coisa linda. Segundo ele me contou, foi quando ele recebeu a conta, né? Ele olhando pras flores, claro. Ele começou a olhar pras flores e começou a dizer Oh, meu Deus do céu, vou ter que pagar isso tudo. A Bíblia diz em Mateus, sabe de você? Ele vai ser de um TV3. Pra buscarmos primeiramente as coisas de Deus e as outras coisas do Senhor apresentadas. E eu pedi aí pra minha companheira, valiosa, paciente, e se não fosse pedir muito, um pouquinho mais do que eu. pras crianças puxarem a pele e se perderem. Você tava rindo e ele chorando, né? É porque você tava... Olha só, voltou. Nossa, que elegância. É, elegância. Agora a Gisele, né? A Gisele chegou, a Gisele. Tão bonitinha, gente. E a Gisele, sabe quem que inventou esse nome? Foi meu pai, com uma outra cachorra minha que eu tinha, que ela era Pincher. E aí ele inventou, essa aqui é a Gisele Pincher. E aí agora eu dei na minha cachorrinha. Vocês têm três, a Regina. A Regina Cazé. Ah, a Regina Cazé. Na verdade, a Regina Cazé de Alcione veio com a Nandre Smith, Bueno de Rá, Rá, Rá e Raleigh de Targaryen. É, eu tô falando. Tu sabe o nome das cachorras? Recebe esse nome, então. Regina Cazé de... Alcione de... Alcione de... Eita! Ai, meu Deus do céu, de fac... Eu não lembro. Vem com a Nandre Smith, Bueno. Vem com a Nandre Smith. Bueno de Rá, Rá e Raleigh de Targaryen. Mulher, tu não tá estudando a vida do casal. Eu acho que tá... Nota 8. Ave Maria, e é uma homenagem à Regina Cazé? É isso? Ai, não sei. É o Will Whindersson. Quando a gente se junta, acontece essas coisas. É. Imagina quando a gente tiver um filho. Já pensa em ter um bebezinho, já? Não, por enquanto não. Muito novo ainda. E nome, assim? Já pensa um sonho ter um nome do bebê? Não. Whindersson e Luísa. Se quiser juntar os nomes, como é que fica? Fica Willu ou Winza. É, é verdade. O Winza é bonitinho, né? Eu acho, eu acho o Winza. Pô, eu tô acostumada com o Whindersson. Qualquer coisa pra mim é bonita. Eu só não gosto quando o pai e a mãe colocam o nome do filho de Instagram, entendeu? É. Facebookson Júnior, não gosto assim. Tem, pior que tem uma pessoa que se chama Facebookson. Tem, sim. Lá em Suzano, no interior de São Paulo. Ah, é? Facebookson Júnior. Eles foram... O pai dele foi numa apresentação minha de culinária. De culinária. Sim, o pai dele foi e levou o Facebookson Júnior. É verdade. Facebookson Júnior. Qual foi o lugar, assim, mais inusitado? Acho que já é uma pergunta particular. Responde se quiser, meu amor. Espero que você responda. Eu já fico com medo que ele vai falar. Qual foi, assim, o lugar mais gostoso e inusitado que você já fez amor com o Whindersson? Meu Deus, gente! E ainda falar na frente do Tom Cavalcante isso? Não, lugar romântico, né? Romântico. Romântico. Na praia. Pode ser, na praia. Na praia é um lugar romântico. É perigoso ou é? Ah, não. Na praia é o ar livre e nu, não. Na praia, sim. Na praia, no hotel, na praia. Ah, ok. Você sabe... Porque vocês viajam muito por aí, né? Foram para o México, naquelas águas gostosas, aquelas piscinas naturais. Ali é legal para fazer sexo, né? Eu, o Léo sabe disso, trabalha aqui na produção. Eu fui cair na bobagem de fazer sexo com um namorado meu na areia da praia. É. Menina, olha, eu não vou entrar em detalhes. Eu não vou entrar em detalhes, mas ele tinha o saco grande, ralou no chão e entrou a areia desse de mim. Eu não vou entrar em detalhes. Não, eu estou sendo sincera. Estou abrindo meu coração. Não façam sexo na areia da praia. Quando não muito aconteceu com a Fabrícia, minha prima, de ela estar namorando, dizendo que era virgem, e aconteceu do Siri entrar, e o noivo pensando que era a virgindade dela, o Siri saiu correndo, ele disse, volta aqui, volta aqui, virgindade. É, é desse jeito.